Em véspera de aniversário do nosso grande escritor angolano, Arnaldo Santos, a Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Humanidades e a União dos Escritores Angolanos juntaram-se para fazer uma grande homenagem a este grande escritor. E nós, Programa Arco-Íris, viemos para acompanhar, estarmos por dentro e também aumentar os nossos conhecimentos por causa deste escritor, que é uma relíquia. Fiquem em nossa companhia e acompanhem o Programa Arco-Íris. O que nos dizer com relação a este momento de muita alegria? Afinal de contas, as pessoas devem ser reconhecidas ainda em vida. Sim, quer dizer, para além de... Não é a primeira vez que é feita uma homenagem ao Arnaldo, mas esta foi, de facto, uma homenagem diferente. Porque das outras vezes são os escritores que falam, ou ele que fala, e fala muito pouco, como viram. Mas desta vez foram os estudantes, aquelas pessoas que gostam de ler, que fizeram uma análise mais interior e absolutamente interessante de algumas das obras do Arnaldo. E de forma que isso, por um lado, emociona-nos, agrada-nos, e eu penso que esta deve ser a forma de se estimular a juventude a ler. As homenagens devem ser feitas em vida, as pessoas têm que vivê-las, têm que celebrá-las. E eu penso que isto é fantástico. Não é a primeira que é feita, mas é numa perspectiva diferente. É uma perspectiva de jovens que nasceram muito depois das obras, que têm um olhar muito diferente sobre a obra, e isto foi refrescante, ouvi-las, sobretudo aquelas que estão a fazer os seus mestrados na obra literária e nos clássicos angolanos, e sobretudo de Arnaldo Santos, pela sua estética e a forma alta como utiliza a língua portuguesa. Nós, a Faculdade de Humanidades, da Universidade da Cusinho Neto, e a União de Escritores Angolanos, decidimos que tínhamos de fazer, render homenagem ao grandão, ao enorme, ao maravilhoso escritor angolano Arnaldo Santos, que tanto contribuiu para o desenvolvimento, a construção deste país que se chama Angola, país maravilhoso, que é o nosso país. É aquele momento em que nós também costumamos dizer que valeu sempre a pena fazer parte. Sim, foi uma mesa muito emocionante, ter recebido um abraço direto de Arnaldo Santos, que é uma referência da literatura angolana, e poder desfrutar ainda da sua presença, apresentar a minha leitura de livros que foram publicados quando eu tinha quatro anos. Foi realmente emocionante para mim, essencialmente, ter vivido e participado dessa experiência. Sim, a obra fica. A obra fica porque a obra também conta uma história de vida. Conta uma história que iniciou muito mais cedo do que antes de eu mesmo ter nascido. Portanto, a obra Tempo de Munhungo e Quinaxix são obras que foram premiadas ainda na época colonial. E, portanto, é uma obra que depois se estende ao longo de toda a história da Angola e a nossa própria história. E, portanto, é uma obra que fica, é uma alegria. Sim, mas muito mais importante ter contato com a obra literária, porque os escritores empreendem um esforço para que os leitores tenham acesso às suas compreensões, aos seus questionamentos e às suas perspectivas sobre a realidade, sobre as pessoas e sobre o mundo. Em vida, que as pessoas devem ser reconhecidas, como é que está o coração depois desse reconhecimento? Eu, neste momento, estou rodeado de amigos, o coração ainda não entrou, ainda não se apazinhou, isto é, está a viver este momento com muito, muito prazer. Vou reviver isso mais tarde quando estiver sozinho, mas creio que vou continuar a sentir este calor do professor, dos amigos, com quem estou aqui. Muito obrigado, mais uma vez, por terem estado nesta ocasião e espero, se possível, voltarmos a ver-nos em momentos mais próximos.